Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Christopher e hoje a gente vai aprender sobre manipulação para redes sociais, assim como você já viu aqui no título desse vídeo. E galera, recentemente a Aurora, que é uma empresa de sucos, recentemente ela trocou a embalagem do seu produto. Então ela trocou de vidro para papel, uma embalagem mais sustentável. E olhando o Instagram a gente não consegue ver alguns posts que estão elaborados referente a essa nova embalagem. Então é o nosso papel fazer uma manipulação para redes sociais, para a divulgação dessa nova embalagem do suco Aurora. O que vocês acham? Sem mais enrolação, os links para download dos assets estão aqui embaixo, como vocês já sabem. Eu espero que você me acompanhe até o final desse vídeo. Bora trabalhar! Perfeito então pessoal, bora então para o nosso projeto aqui do Photoshop. 1080x1350 como de costume, resolução 72, se você quiser uma imagem padrão internet. Se você quiser um pouco mais de detalhes, pode até ser 300 aqui. Eu vou usar 300 como um luxo, mas não que precisa você utilizar 300 na sua imagem. Perfeito? Então bora trazer aqui os assets para a gente começar a trabalhar. Trazemos então aqui o nosso suco e a gente vai fazer um recorte aqui, bem singelo, que é nessa embalagem aqui do meio, né? Então vamos trazer ele para cá e vamos começar a cortar aqui de uma maneira mais manual, né galera? Porque a gente, infelizmente, a Adobe está trazendo muitas ferramentas aí de recorte para a gente, mas às vezes elas não dão muito certo em alguns casos. Então a gente vai vir aqui e recortar manualmente, porque também a gente tem que sofrer um pouquinho, né? Beleza? Lembrando que recorte sempre tem que ser feito um pouco mais para dentro da borda, para não pegar aquele resquício do fundo, né? Então ele ficaria branco. A gente não gosta disso. Selecionamos, então, próximo passo, criamos uma seleção, Ctrl Enter, perfeito. Fazemos a nossa máscara. Vamos adicionar o Mini Fetter aqui, para a gente conseguir já mesclar um pouquinho com o fundo, para não ficar aquele recorte bem seco, né? Perfeito, perfeito. Para mim está bem interessante assim. Transforma em objeto inteligente, para a gente não precisar perder esse recorte, né? Manter ele assim. Eu vou fazer ele bem aqui no centro, para a gente ter uma visualização bem interessante, conseguir focar bem no centro, né? O nosso objeto principal. Vou trazer, então, para baixo da minha camada aqui do suco, uma cor roxa aqui, para dar um tchan no fundo da nossa imagem, perfeito? Vou pegar esse roxo aqui. Para mim está bem legal. E a gente já tem alguns problemas. Quais problemas a gente já tem? A gente tem uma luz que está incidindo aqui, que essa luz aqui, ó, ela está bem branca, e ela é uma luz externa, que foi feita realmente ali, durante a fotografia no estúdio, e a gente não quer isso, porque a gente quer criar a nossa própria luz, né? Então, seja uma luz que eu vou simular como se ela fosse real, como se ela fosse uma luz natural, ou uma luz artificial, eu teria que realmente mudar essa luz. Então, a gente primeiro tem que tirar. Então, nós vamos fazer isso agora. Olha só. Eu vou fazer a seleção dessas letras aqui. Legal. Agora, eu vou criar um ajuste de cor sólida, e vou pegar uma cor aqui que já existe no litro. Perfeito. Agora, eu vou inverter essa camada, e eu vou clipar ela com Ctrl Alt G, só para a camada do suco, para a camada da embalagem. E agora, eu transfiro isso aqui de normal, para a luz direta, que acredito que vai ficar bem interessante. E a gente vai apagar. Vou fazer essa seleção aqui, para ver se a gente consegue tirar dessa parte branca aqui, que eu não quero também a inclusão desse efeito aqui dentro. Beleza? Então, seleciono, e com a cor preta selecionada aqui, eu dou um Alt e um Delete, para retirar da minha camada, da minha máscara, né? esse efeito. Ficamos duas vezes em cima da camada, nessa região aqui que está cinza, do lado direito do nome, né? No espaço em branco aqui. E eu posso vir aqui, e trazer essa setinha aqui, vou pegar a parte esquerda dela, segurando o Alt, e eu clico e arrasto. E olha só como é que já vai gerando um pouco mais de realismo. Olha só que maneiro. Agora a gente vai ver, sem o efeito e com o efeito, como é que fica bem mais interessante a nossa embalagem. Vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui, para ficar um pouco mais natural. E olha só, ficou bem legal, né? Agora vamos texturizar aqui, nosso background. Vou trazer uma curva, trazer aqui as áreas mais claras, mais para baixo. E eu vou simplesmente inverter, e vou pintar somente aqui na parte de baixo. olha só. Assim a gente vai começar a direcionar o olhar do nosso espectador para dentro aqui, para a parte interna da nossa imagem. Já posso também fazer aqui a sombra do nosso elemento, né? Diminui o meu brush, eu vou achatar esse elemento aqui, esse brush. Eu vou pegar uma cor bem escura aqui da nossa imagem, porque a sombra não é preta, né? A sombra é uma oclusão da luz. Então não vai existir sombra preta, mas sim uma oclusão da luz, né? Então vou fazer uma sombra bem forte, bem pertinho da borda. Eu vou criar outra camada, e agora eu vou diminuir mais ainda o fluxo, e vou começar a pintar ao redor. Transforma em multiplicação, esse aqui também. Diminui a opacidade desse aqui um pouco, vou apagar um pouquinho por aqui. Diminuo aqui um pouco o meu brush também, e vou pintando um pouquinho mais localizado aqui ainda, para deixar um pouco mais realista. Olha, vou apagando nos locais onde eu não quero, e vou deixando uma sombra de contato, como se fosse, e uma sombra mais, uma sombra um pouco mais projetada, né? Beleza, temos a sombra então no chão, e já podemos projetar uma sombra direto na nossa embalagem, utilizando um ajuste de curvas, trazendo para baixo, clipando aqui na nossa imagem, e quando eu achar que essa região aqui está meio parecida com aqui, já posso parar de deixar mais escuro. Acho que aqui está tranquilo, eu vou inverter, e vou pintar somente nessa região, onde está a contra-luz. Vou fazer esse desenho com a seleção, com o laço poligonal, e agora, com o branco aqui, eu dou um Alt e Delete, e já crio na minha camada, essa região onde eu quero que fique escuro. Beleza? Olha só, está uma seleção bem dura, então a gente tem que vir aqui, e aumentar um pouquinho a difusão, para não ficar essa coisa muito artificial, né? Beleza, perfeito. Olha só, a sombra está bem interessante, já curti. Vou trazer aqui então as folhas, e a gente já vai fazer um efeito bem legal. Para recortar isso aqui, transforma o objeto inteligente, essa camada, crio mais contraste, e agora, com a minha ferramenta de selecionar o objeto, eu venho aqui, e seleciono a folha que eu quiser. Tiro o meu ajuste de níveis, dou um selecionar, modificar, contração de dois pixels, e agora eu dou um Ctrl J, para pegar somente essa folha aqui. Transforma o meu objeto inteligente, e volto lá para o meu suco Aurora. Colo aqui embaixo, pode ver que não ficou perfeito ainda, a gente vai precisar fazer algum ajuste. Podemos sanar esse problema ali das bordinhas brancas, adicionando uma sombra interna, bem pequena. Adicionamos um pouquinho de desfoque, e o tamanho também bem baixinho. E olha só, já excluiu as bordinhas ali, que a gente tinha antes. Rastrizamos o estilo dessa camada, e agora aplicamos um pouquinho de sombra, de contato com a nossa folha. E vamos pegar outra folha agora, aqui pegamos nossos níveis, e vamos pegar essa outra folha aqui. Vamos aqui, modificar, contração, dois pixels, vamos ver, acho que dá para até diminuir um pouco mais. Contração, quatro pixels. Beleza, desativo meus níveis, e dou um CTRL J, para duplicar esta camada. E começamos a pintar aqui. Pintar em toda ela, porque ela está contra a luz. E agora eu venho aqui, e adiciono mais um efeito de curvas, trago mais para baixo ainda, para fazer aquele efeito da sombra de contato. Já vai ficando mais interessante, e isso ajuda a gente a dar uma sensação de um pouco mais de profundidade. Vamos posicionar um pouquinho mais, mais aqui, maior o nosso objeto central. Isso, perfeito, assim está bem legal. Aqui no chão, eu posso trazer esse efeito aqui de chuva, de local molhado, e eu vou fazer o quê? Trago uma perspectiva nessa área de baixo, mais para cá, e lá, um pouquinho mais fechado, não tanto. E agora, em redimensionar, botão direito, eu trago um pouco mais para frente, segurando o Shift, olha só. E vou ajustando, até que eu encontre um ponto, onde fique a perspectiva do chão, que eu coloquei aqui, batendo com a perspectiva, onde teoricamente, eu estou colocando esse elemento. Olha só, acho que aqui está, mais ou menos ok, eu vou dar um, de normal aqui, eu vou mudar o modo de mesclagem para divisão, e eu vou adicionar um controle de níveis, com o CTRL L, vou adicionar um pouquinho mais, trazendo essa setinha do meio, mais para a esquerda, para gerar um pouco mais contraste, entre as áreas mais claras e escuras. Eu vou trazer, um pouquinho dessa setinha da esquerda, para a direita, tirando a intensidade dos pretos, então, eu vou deixar os pretos mais pretos, porque, quando aparece ainda, esse cinzinho aqui, ele interfere na tua imagem, é porque, os pretos, eles não estão realmente pretos, a gente tem que trazer um pouco mais para a direita, e daí sim, a gente anula totalmente, esses cinzas, que a gente consegue o efeito que a gente quer. Vou pintar somente na área que eu quero, então, eu inverto a camada, a máscara, e eu vou colocar mais para lá, um pouquinho aqui também. Vou trazer por baixo, agora aqui então, as nossas uvas. Então, aqui, nessa imagem, a gente vai fazendo a seleção, com a ferramenta de seleção rápida, vamos selecionando algumas, algumas uvas aqui, que é automaticamente, agora fazemos aqui, uma máscara para essa camada, vamos adicionar isso aqui, para baixo do nosso, da nossa embalagem, e em cima da folha, beleza? Trago aqui então, apago essas rebarbinhas que ficaram, ficou bem legal esse recorte, vamos trazer um pouquinho para baixo aqui então, da nossa, da nossa embalagem, duplicamos então, e colocamos o outro lado, para dar uma diferenciada, e olha aqui gente, sempre fazendo aqueles recortezinhos, refinados, para a gente ter material final de qualidade, que se a gente já começa errando no recorte ali, se a gente já começa errando, nas partes mais principais, que são a base do projeto, a gente não vai chegar muito longe não, então eu digo para vocês, caprichem no recorte, caprichem na parte do refino, eu aqui faço na pressa, mas vocês podem fazer com mais calma, vão assistir um tutorial, vão pausando, fazendo novamente, estou fazendo rapidinho, para a gente não ficar se amolando tanto, em uma parte somente, aqui da manipulação, então vou trazendo para cá, e olha só, já vai tomando forma aqui, a nossa manipulação, bem legal, trazemos então, um pouco de sombra, para essa região aqui, com curvas, para esse asset, trazemos aqui assim, acredito, então vamos adicionar aqui também, um pouquinho mais, de magenta, para ver se fica interessante, mais vermelho, um pouquinho mais de azul também, para criar uma cor um pouco mais, que bate um pouquinho mais, com o que a gente tem ali, na nossa embalagem, pode ser um pouquinho mais vivo, do que o normal mesmo, não tem problema, e olha só, além desse ajuste de curvas, a gente vai fazer uma curva, um pouco mais acentuada ainda, aqui ó, com o fluxo mais baixo, a gente vai pintando nas bordinhas, que estão contra a luz, para gerar um pouco mais de peso, um pouco mais de volume, na nossa imagem, trago também, esse ajuste um pouco mais acentuado, nessa região, que está bem próxima, aqui das uvas, a nossa folha, aqui, acho que vou baixar um pouquinho menos, e eu vou diminuir, esse overall aqui, deixar um pouco menos visível, basicamente isso, e aumenta um pouquinho, aqui as áreas mais escuras, para conseguir bater, esse grau de escuridão aqui, com esse grau de escuridão aqui, grau de escuridão, no caso, a luminosidade, então basicamente isso, nessa região, a gente também vai adicionar, alguns ajustes, vou trazer aqui então, o ajuste de curvas, fazer o mesmo processo, vou escurecer somente, nas partes, que estão contra a luz, eu vou fazer uma luz ali, que está vindo do canto superior esquerdo, beleza? Então, isso já vai, direcionando a gente, para onde que a gente tem que, gerar essa sombra, claro que a gente não vai gerar uma sombra aqui, porque vai estar batendo direto, com a fonte de luz, então tem que se tocar, nesse sentido, para a gente não criar uma manipulação, que não faz, que não tem sentido, ali na questão de luz e sombra, e olha só, já vai gerando um pouco mais, de volume, para a nossa imagem, vou trazer também, esse equilíbrio de cores, aqui para a nossa imagem de cima, e clipar, só que eu vou deixar um pouco menos, forte, aqui um pouco mais fraco, para não ficar muito exagerado, e nesse exato momento, também eu vou desenhar, vou desenhar luzes, nessa imagem, trazendo uma curva, um pouco mais, para cima, então inverto, trazendo os highlights, um pouco mais, mais claros, mais claros, já trouxemos, então aqui, o efeito de profundidade, para cá, para cá, e também para as folhas, e também a gente criou, um chão aqui básico, para a gente conseguir, colocar o nosso objeto, nesse momento, a gente vai colocar, essa mesma textura, que a gente colocou aqui, só que no objeto principal, que a princípio, era o principal objetivo, dessa textura, que eu tinha pego, trouxemos para cá, vamos trazer um pouco mais, nessa região aqui, dar um realismo, um pouco maior, peso um pouco maior, também para o nosso objeto, começa a pintar, nessa região, aqui, para dar o efeito, daquele molhado, que geralmente, a gente coloca, para dar um chão a mais, perfeito, pinto aqui na borda também, um pouquinho, para dar a impressão, de que esse efeito, das gotas, ele não termina, quando termina a borda, porque ele, fica ali um pouquinho, nessa divisa, e ele passa, então isso é essencial, a gente tomar cuidado também, vamos replicar, esse efeito, aqui para cima, vamos trazer ele aqui, então, com o control selecionado, a gente clica, nessas arestas de baixo, e arrasta, para conseguir, juntar os eixos, agora a gente apaga, essa região, aqui de baixo, e deixa somente, na região de cima, aqui, apaga aqui, nessa parte, onde não precisa, estar aparecendo, aumenta um pouco o fluxo, começa a apagar, de novo, e aqui nessa região, é interessante, que a gente tenha, esse efeito, se você quiser, você também pode, adicionar mais um efeito, nessa parte de trás, então a gente faria, dessa forma, assim, só que tem um porém, que nessa região, aqui está mais escura, então a gente vai ter que colocar, essa camada, um pouco mais para baixo, das outras, certo? Vamos ver se fica interessante, e a gente deixa, senão a gente vai, acabar tirando, se não ficar muito pesado, colocamos aqui então, para baixo das curvas, colocamos para cima, vamos só diminuir, a opacidade, para ver se fica interessante, achei que ficou muito escuro ali, legal, interessante, trouxemos aqui então, uma camada, de luz, vamos trazer aqui então, o ajuste de exposição, aqui, acima de todas as camadas, tiramos aqui, a correção de gama, invertemos essa camada, e pintamos somente, na parte de cima, olha só, trazemos uma camada, por cima ainda, como está bem fraquinho, vou pintar de branco, e vou dar uma, pincelada só, para dar esse efeito, no momento da gente, pintar alguns highlights, criar um pouquinho, de contraste a mais, trago um pouquinho, dos meios tons, para cima, inverto, e dou pequenas, pinceladas aqui, nessa região, para a gente criar, um pouco mais de luz, agora aqui atrás, inclusive, me deu uma ideia, bem interessante, que é a gente fazer, esse efeito, de profundidade, como se houvesse, realmente, um fundo lá atrás, que fosse como uma foto, a gente vai trazer para cá, vai fazer um meio círculo, aqui na foto, e vai trazer, essa foto aqui, vamos inverter, clipamos aqui, e agora a gente testa, ver se vai ficar interessante, esse meio círculo, ou esse círculo, aqui, agora eu gostaria, de pedir a opinião de vocês, mas infelizmente, eu vou ter que terminar, isso aqui, sem conseguir relevar, o que vocês vão dizer aí, mas deixem nos comentários, se você prefere o meio círculo, ou ele assim, agora pegamos, esse efeito aqui, de cima, desse flare, colocamos aqui, no horizontal, e eu vou trazer, como se ele estivesse saindo, de lá, daquela região, de cima, da esquerda superior, colocamos aqui, no modo de visão, para dar um pouquinho, mais de textura, a gente traz um pouco, então, o que está na esquerda, um pouco mais para a direita, para gerar esse contraste maior, e eliminar, tudo que não for, preto, realmente, vou trazer então, o ajuste de matiz, de setoração, com o ctrl U, e eu vou gerar, essa luz, um pouco mais quente, como se fosse a luz solar, olha que interessante, nessa parte aqui, também, eu vou adicionar, um pouco mais, de exposição negativa, para a gente criar, um pouco mais, de contraste, nessa região de trás, e uma coisa, que está acontecendo, é como lá, atrás, está batendo um pouco de sol, eu vou fazer, como se estivesse batendo, o sol, de lá, daquela região, lá do fundo, aqui atrás, nessa folha, então, o que a gente pode fazer, em cima dessa folha, eu trago um, matiz de saturação, eu coloco um colorir, aumento um pouco, a saturação, e coloco, um amarelo, um pouco esverdeado, isso, luminosidade, um pouco mais alta, também, e eu dou uma pincelada, bem de leve, aqui no centro, para dar esse efeito, aqui não precisa, acredito que aqui, está ok, tiramos então, das áreas mais escuras, para dar esse efeito, de translúcido, olha só, que efeito legal, que vai dando, e a gente já está criando, um cenário bem interessante, aqui para nosso, suco aurora, vou trazer agora, o nosso foreground, vamos fazer a nossa seleção, aqui do nosso método, vamos fazer aqui, então, a seleção por canais, trago então, o azul, vou pegar aqui, a nossa camada do azul, dou um control mais 5, e eu vou duplicar, essa camada, ok, control L, aumento o contraste, beleza, agora, eu vou clicar com o botão, esquerdo, segurando o control, em cima da máscara, ali, e olha só, ele já fez a seleção para a gente, só que é da parte branca, então, eu tenho que apertar com o botão direito, e selecionar o inverso, com isso, eu seleciono aqui, então, a contração de 2 pixels, e nesse momento, eu faço a seleção aqui, e voilá, está pronta a nossa seleção, transformo o objeto inteligente, e trago para o nosso projeto, coloco aqui na frente, do nosso projeto, para fazer o foreground, diminuo bastante, a luminosidade desse asset, nesse momento, eu vou fazer o mesmo efeito, que eu fiz antes, com a matiz de saturação, vou colorir, trazer um pouquinho mais para o verde, luminosidade alta também, e aqui eu vou pintando, aqui em cima, para dar a impressão, de que tem luz chegando aqui, tiro das partes mais escuras, com o nosso blend if, e vou transformar isso aqui, no objeto desfocado, bem legal né, bem interessante, esse efeito de desfoque, para gerar o foreground, então, lembre-se sempre, de que o que você quer, aumentar a atenção, você deixa mais claro, e o que você quer tirar a atenção, você precisa deixar mais escuro, cria uma cor sólida, acima de todos também, eu vou adicionar aqui, esse branco, um pouco alaranjado, bem fraquinho, para a gente criar um efeito, de bloom, que é esse efeito aqui, quando a luz acaba invadindo, o que está ao redor, olha só que interessante, que vai ficando, não gostei tanto assim, desse verde, agora eu vou alterar ele, um pouquinho, mais para um amarelado aqui, para a gente conseguir, um color match, maior, olha que legal, e eu vou aplicar, esse mesmo efeito, para a minha outra folha, cadê a outra folha, aqui está, coloquei ali então, vou diminuir um pouquinho, mais a saturação, beleza, agora acima de tudo, eu vou colocar aqui então, um ajuste de curvas, e vou dar uma escurecida maior ainda, nessa região, contra a luz, já que eu não quero, essa participação, aqui, se você achar interessante, pode até aumentar um pouco mais, esse elemento aqui de trás, e a gente pode inclusive, duplicar, para trás aqui, da nossa elipse, colocar no modo luminosidade, adicionar um filtro, de desfoque gaussiano, bem grande, vai até um pouco menor, diminuir bastante também, a opacidade dele, e deixar aqui atrás, olha só, diminuir um pouco mais, a opacidade, e é isso, aí você vai controlando, mais ou menos, quanto você quer, de cada objeto, de cada asset, então é isso pessoal, basicamente, esse foi o tutorial, se vocês curtiram, e vocês gostam, desse conteúdo, é claro que eu peço, que vocês deixem nos comentários, aqui embaixo, se vocês curtem, que eu trago mais conteúdo assim, se vocês tiverem, alguma ideia de conteúdo, eu peço que vocês deixem, nos comentários também, para a gente derivar aí, trazer mais vertentes, de conteúdos, e conseguir, consequentemente, trazer mais conhecimento, para você, beleza? De momento é isso, muito obrigado, a todos que acompanharam até aqui, peço que você se inscreva no canal, para ajudar a gente, a crescer cada vez mais, o canal já está crescendo muito, e é muito interessante, ver como vocês engajam, e vocês gostam, desse conteúdo, e é muito bom, trazer esse conteúdo, para vocês, cada vez mais, e ver que vocês gostam disso, então pessoal, muito obrigado, de coração mesmo, é um prazer estar aqui, compartilhando conhecimento com vocês, meu nome é Christopher, e como eu já disse, foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, e até a próxima, tchau, tchau!